Subjúdice, você sabe o que significa? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o preconceito. É alguma coisa que tá em... como é que é? Em processo. Eu acho que é uma coisa que ainda não tá decidida na justiça, tá permitendo. Agora deu um branco mesmo, subjúdice. Não tô lembrada, né? Não sei. Subjúdice é você... ser subordinado a alguém, não sei, alguma coisa assim. Subjúdice é ou você informar alguém. Quem sabe é ele, o professor Toguinha, como sempre, tem a resposta certa. Subjúdice é uma expressão latina. Significa que alguma coisa ainda está sob apreciação judicial, sem decisão definitiva. O processo está sendo discutido e não há um entendimento final. Por exemplo, o vizinho se desentende com o outro por causa do barulho do cachorro. O caso vai parar na justiça. O dono do animal perde, mas recorre. Enquanto não houver uma definição, o caso está subjúdice. Tem-t agrees. Tchau.